Música E agora vamos preparar os pulmão, vamos preparar a voz e vamos cantar junto com a estrela de ouro, tá bom? Quero todo mundo cantando junto, vamos lá! Quem souber, canta junto aí, que beijinho doce! Os homens podem ajudar, vamos abraçar! Agora as unhas juntam aí, vamos lá! Que beijinho doce! Que coisa bonita! Um abraço! Que já não sei! E as letras, eu não vou acabar com a estrela de ouro, tá bom? Música Eu digo assim como é, machucadas pelo desprazer Como é cheio de um beijo de uma renas A vontade é gentil São as velhas tristezas ali Revejados pelo dia a dia Já pensadas em tanta tristeza Não é em busca de nova alegria Já pensadas em tanta tristeza Não é em busca de nova alegria Ele vai cantar pra vocês O nosso sozinho Amém Ele vai cantar pra vocês Simão E ao morrer nessa tarde morrer Onde o sol despacinho se vai As vendas estão queim a passar As rachidas estão queim a passar E assim como é queim a passar O sol despacinho se vai A vontade é queim a passar A vontade é queim a passar Asfoota Lá é velhosa Ele está bem Com o vaso Como a gente vai E eu estou fazendo Com o vaso Eu estou fazendo Então é Música 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 E vamos suar com eles ali Música E agora eu vou trazer um cara de comerob para cantar com vocês Sim Diretamente do fuderval Acabou o primeiro barril Música Vamos lá Música E agora eu vou trazer um cara de comer Música Música Agora é o seguinte Música Música Música